Bom pessoal, estamos interpretando nossa pousadinha aqui, nosso ganha-pão, certo? E eu posso considerar que é uma arbitrariedade, porém, eu estou sendo cogido, eu e minha família, a tomar uma vacina, que a gente não se recusou, mas que a gente agora não está seguro ainda, no momento, devido a essas comorbidades que estão acontecendo. Aqui está sendo acompanhado pelo pessoal da polícia, está tudo garantido aqui a ordem, entendeu? E vamos lá, vamos para frente, vamos ver como é que a gente resolve, deixando bem claro, após que a gente se vacinar, eles vão abrir nossa pousada, segundo a doutora Geane, né? Geane, Geane. Doutora Geane. Deixa a tela aberta, né? Ai, essa fita eu vou rodar muito. Isso é quase inédito, pessoal. Está acontecendo aqui, Fernando de Oronha. Temos certeza que em lugar nenhum do Brasil, em lugar nenhum, se interdita um estabelecimento por falta de vacinação. Lockdown já passou, pessoal. Fecharam tudo. Agora estão fechando nossa residência também, porque isso aqui faz parte da nossa casa. Essa é a nossa real, certo? Espero que vocês, pessoal, façam esse vídeo circular pelos todos os meios de comunicação para ver as arbitrariedades do governo do estado de Pernambuco. Tchau. Tchau.